Pede bem só pro vãzinho, paga o pau e o likezinho, nós tá embaldindo tudo, passa a cena pra mim Pede bem só pro vãzinho, paga o pau e o likezinho, nós tá embaldindo tudo, passa a cena pra mim Caraca! Aê João Marcelo, faça igual o Pedro Afonso Pedro Afonso doou cem reais aí pro bagulho, mano Tamo junto Pedro Afonso Com certeza eu vou tocar sua mão assim, parceiro, ó Ô, ele tá aqui? Obrigado Pedro Afonso, tá aqui moleque Valeu, ele tá aqui no estúdio hoje, ele veio com você, né Zeque? É nóis, irmão Agora o João Marcelo doou dois centavos e o João Marcelo ele acende a luz com a mão fechada, véi Ele acende a luz com a mão fechada, tão pão duro que ele é, véi Vitor Mendes, moleque doido aí, mano, que acompanha todos os nossos lançamentos, que é fã número um do Mikezinho, doou quanto? Cinquenta pila, papai A onça, sortou a onça, rapaz Ô, João Marcelo, eu não vou falar mais seu nome, mano Não vou falar mais seu nome se você ficar com essa putaria, certo pai? Não fica de tirar só com nós aqui não, cachorro Brincadeira, mano, brincadeira Cê acha que eu vou apavorar alguém, mano? Eu com esse óculos aqui, cê acha que eu vou apavorar alguém, mano? Vamo lá, quem começa? Vini versus Ezeque, 4222 e o bicho vai pegar E quem quer batalha boa, grita sangue Sangue Batalha, bate e bota, um ataca, outro responde e a galera quer o quê? Sangue Batalha, bate e bota, um ataca, outro responde e a galera quer o quê? Sangue Wup, 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 wup Ei, ah, pode pá que eu realço, mano, eu não sou falso Cê sabe, nessa base agora eu não calço Cê tá com Jordan na sua camiseta, mas tá tranquilo, meu mano, eu faço a correria descalço Cê sabe que eu faço a parada na levada, mandando a rima bem improvisada Tipo Jordan no basquete, cê sabe, Vini te enterra Só que meu flã de outro mundo, rimo na lua e rima em terra Ei, também rima em terra, mas você é besta Cê falou de Jordan, mato na segunda, não chega na sexta Isso que cê não tá entendendo, ô, seu sequela Se é sexta de basquete, é que tua rima não tá bela Por isso que cê já tá apanhando o seu vacilão O tênis tá na camisa, mas eu que sou o pé no chão Isso que cê não pega que é sem zoeira Jogando no campinho de barro, fazendo golaço sem chuteira É basquete tipo Aaron, mano, eu tô bem Eu tenho peito de aço, eu sou Aaron Mayday, oh Cê não pega essa rima, cê sabe, mano, eu calço Pode pôr o pé no chão, só que a mente tá no alto Ei, a mente tá no alto, mano, pode pôr sem close É que eu tô voando alto no estilo de pose Só que cê falou de Superman, a mente engatilha O rima e representa a minha mulher maravilha Essa aqui é a parada, cê sabe, mano, cê sabe que cê brinca Que manda agora seu crânio, o vinho e trinca Eu faço a rima na levada Pode pôr, é tipo pose, mas cê nunca vai ser quebrada Ei, é claro que eu sou quebrada, a rima cê assegura Enquanto cê faz piada, mas não é o Thiago Ventura Por isso sabe que agora eu não brigo É zé que tá fazendo freestyle pra salvar mais do que quatro amigos Mais do que quatro amigos na levada Percebi que quatro versos que cê mandou é uma fila de piada Não sei se cê entendeu, eu faço a rima na levada Aqui você rimando a única coisa que foi engraçada Ainda coisa é engraçada que eu tô nesse jogo Pois tem palhaço que é estilo bozo Eu faço circo, pega fogo Isso que cê não tá entendendo na instrumental De palhaço você é it, palhaço e cara de mal Pode pôr, faço a rima na levada Fazendo a minha rima como eu disse é uma piada Cê sabe que eu tô te matando Disse que eu sou palhaço, tô rindo Mas atrás das portas cê não tá vendo eu chorando Ei, claro que eu tô vendo cê chorando Mas cê sabe que um bagulho é que a Zé que tá te explicando Cê quer falar de palhaço, ah que você é vacilão De palhaço eu sou coringa, sou gestão Joga em qualquer posição Primeiro round na casa Meus lindos Por favor, mano Fiquem tranquilos que quando acabar a batalha eu vou avisar antes, mano Porque é isso E vamos que vamos Gente, um minuto pra você de casa participar da nossa votação O bagulho tá daquela forma, lindo e sincero E vamos que vamos Tem mais doadores aí? Vamos conferir o celular aí, velho Nós tem que agradecer E aí E aí, Tote Satisfação, monstro Totezera brabo, galera Hoje, através desse QR Code aqui, ó Através desse QR Code você vai conseguir fazer a doação Pro campeão da noite, tá bom? Já acumulamos aí 200 reais de premiação Muito obrigado a todo mundo que tá fortalecendo, velho O pessoal tá chegando com força aí Então se você quer ser um doador, mano Chega no Pix aqui também, ó BatalhaAldeia.gmail.com BatalhaAldeia.gmail.com É a chave Pix Pra você depositar qualquer quantia Tá ligado, mano? E vamos que vamos 1 a 0 é Zé Que terminou Começa Ei, ei Ei Oh, oh, oh Ok, ok, ok Aí, ó De casa mesmo Pode vir gritando assim, ó Certo, louco E se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita RIP 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 E se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita RIP 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 Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Assim, 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 ó Uh, uh Uh, uh Uh, uh É que cê falou de palhaço Eu vou matando esta piada Cê não pega aqui tua cara Que vai ser esta piada Qual que é o problema De ser palhaço Perante o free Não quero mais chorar Fiquei muito tempo Sem faz me rir Por isso que eu te explico Aqui eu já me aplico Na verdade Quando eu faço rir Eu me identifico Não tô nem aí Para o seu nome Eu tô sublime Você que é palhaço Mas é zé que já se previne Pode pá, mano Rimando Vini agora Se vinga Se prepara Sou assassino Sangue frio Eu sou coringa Cê entendeu a parada? Rimo Não fico nervoso Pode rir Quem rime por último Sempre é mais prazeroso Porque entende a piada Mas cê não entende a rima Quando você faz essa levada Cê não aquece o clima Cê entendeu a parada? Essa levada Cê falando de palhaço E ninguém tá entendendo nada Ninguém tá entendendo nada Mas é que eu te alerto Quem rir por último Né? Quem rir melhor Rir melhor Quem tá certo Isso que cê não tá pegando Mano A rima embaça Não vim pra fazer graça Tô te matando de graça Pode pá, mano A rima eu fiz Quem rir melhor É quem tá certo Então por que o Bolsonaro Tá rindo de todo pai Rir Ele não tá certo não Na verdade ele tá errado Cê entendeu que o seu argumento Aqui foi bem emocionado? Ei, 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 ei Pode pá, pode pá Não é emocionado Pois cê sabe que a Zé Que não tem arruaça Ele pode até tá rindo Mas a piada é sem graça Por isso cê sabe Que eu tô fazendo Nesse verso aqui Eu já vou mostrando Que com esses caras Eu não faço frio Essa aqui é a parada Mano Com a realidade No dia que ele sai Lá do topo Aí assim eu vou rir De verdade Essa aqui é a parada Cê sabe que eu prospero É assassino em série Mas eu te assassino sério Ei, assassino em série Na verdade pode crer Você não é assassino em série É assassino em série Por isso que você Tá perdendo Mano Pode pá Não decepciona E a Zé Que não te dá uma caramba Essa aqui é a parada Série B Vou te explicar O seu rap aqui Que é série C Minha rima é série A Porque eu tenho seriedade Essa aqui é a levada Cê percebeu que eu rimando Eu não fiquei com palhaçada Valeu demais aos dois MCs Ezequiel no ataque Vini na resposta Um minuto A enquete tá valendo aí Pra você de casa participar Vamos que vamos Vocês são os jurados de hoje É muito importante A participação coletiva Quanto mais pessoas envolvidas Na votação Mais emocionante fica Semana passada O campeão ganhou Por um voto de diferença Um voto de diferença O campeão ganhou Só pra você ter ideia Da importância do bagulho Tá ligado mano Então véi Seja responsa Participe mesmo E é isso E pra você que tá chegando agora Fique sabendo Que temos aí O QR Code disponível aqui Esse QR Code Você abre ele Com qualquer app bancário Abre o app Coloca lá o QR Code E lê E já vai cair no site Pra você fazer a doação Pro campeão da noite Já acumulamos mais de 200 reais aí E é isso mano O campeão já vai levar 200 então Pro bolso Pau no gato E se você quiser fazer Aquele pix maroto Tá ligado Aquele pixinho safadinho Que hoje tá na modernidade Batalha Aldeia Arroba gmail.com É nossa chave Vou ficar falando isso Todo round Porque eu quero ver A galera de casa doando mano Então bora 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 Terceiro round na casa Bate e volta agora Dois versos pra cada Quem começa é? Eu começo Vini começa Bora que bora Vem comigo Vem 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 Toma Freestyler Toma 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 Freestyler Uh 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 Ok Vem Vem rimando nessa base Você sabe que eu vou transmitindo toda a realidade Vou fazer uma piada Você é ruim Calma aí Foi um fundo de verdade Eu posso até travar Mas tá tranquilo Que eu faço freestyle Você sabe Mano Eu sou artístico Vini vai fazendo rap Que é cômico E você que confunde com humorístico Ei Na verdade você só tá falando besteira Você falou de Bolsonaro Não fecha que ele é o pivete Em tempo de covid-19 Eu vim para matar o covarde 17 Isso que você não tá entendendo Truta Por isso que eu tô te explicando Que é que você desanima É que você quer falar até de graça Esse é que é um MC Comédia acima Você falou de covid Se você quer uma rima boa Mano Então me covid É só mandar o convite Que eu chego com 20 Punchline aqui nesse beat Fazendo freestyle Meu mano Você tá ligado Que na base Eu não me irrito Também odeio Bolsonaro Diferente de você Não mando rima decorada Só pra poder ganhar grito Não, não Não é rima decorada Para ganhar grito Por isso você sabe Que aqui eu nunca tardo Você quer falar até de da 20 Na verdade da 20 Eu tô igual Leonardo Tô fazendo arte Isso que você não tá pegando Essa parada Por isso que agora Eu te explico Se eu te chamar É claro que você vem com 20 Vem com 20 reais Você já tá pagando o mico Cala a boca Mano Eu te bato Que sou da 20 Fazendo freestyle Mano Se opos Posso perder o round Mas só vou entender Minha arte Daqui 20 anos depois Essa aqui é a parada Você não entende Eu faço meu freestyle Mano Revigora Mas essa que é a diferença Porque o meu rap é claro E quando eu faço freestyle Meu mano Você entende na hora É claro que eu entendo na hora Quer saber por quê? Pois quando você tá rimando Você não representa É claro que eu entendo na hora Pois você sabe que minha mente Já tá muito além de 2050 Até porque sabe que você é muito fraco Sabe que minha rima aqui Já é bem-vinda Só vão te entender daqui a 20 anos Você tá fudido truta Eu nem nasci ainda Você tá lá em 2050 Não sei se você entendeu Você não é eficaz Meu rap nunca que vai passar o tempo Porque quando chegar 2050 Você vai ficar pra trás E aí? Essa aqui é a diferença Meu mano Você sabe que eu faço rap E eu não me limito Como eu disse Meu flow é de outro mundo Meu pais O meu talento sempre é infinito Ei O meu talento também é infinito Por isso que você não tá pegando Que aqui sua rima é burra Quando chegar em 2050 Eu vou tá voltando no tempo E tando aqui te dando uma surra Isso que você não tá entendendo Truta Até porque sabe que eu tô rimando Aqui não se mexe É que eu tô voltando no tempo Eu tô atento Se quiser você pode me chamar de flash Eita danadinhos Vocês pegaram a referência papai Os moleque é brabo É isso meus amigos Terceiro ralde pesadíssimo Uma salva de palmas Pra quem tá aqui Pros dois MCs Mano Que batalha Muitos votos Eu quero muitos votos A enquete tá rolando aí Vamos pra cima Vamos pra cima Vamos, vamos, vamos Quero recorde de votação Na noite de hoje Vamos Vem Vem comigo Vem Vem comigo Vem Vem com o pai Vem com o pai Vem com o pai Vem Vem comigo Vem 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 Aí Quem que foram os doadores aí Porque A gente tem que anunciar aí mano Vamos ler aqui o nome dos doadores Mano Eu vou fazer questão de anunciar Quem são as pessoas que estão doando A premiação Gregori Nicolás Maier Brigadão de coração Meu parceiro Salve Gregori Tamo junto papai Giovanni Luiz Soares Braga Landini É o Gijo Aê Gijo Moleque doido Bala nos inimigos papai Eu tinha nóia na casa Carrai É nóis Gijo Monstro sagrado Mayara de Souza Nascimento Um beijo minha querida Obrigado de coração aí Pela colaboração Tá bom Rodrigo Nonemacher Eita porra Nonemacher Rodrigo Nonemacher Gratidão máxima papai Eu não vou falar o nome desse cara Eu não vou falar o nome desse cara que ele acabou de doar um centavo de novo É um arrombadinho Não vou fazer Não vou falar não Tá ligado Guilherme Vargas Tamo junto Igor Pintucci Da Silva Ai moleque Tamo junto demais Cleisson Tá ligado Já foi Já foi esse pessoal Então é pra cima É só esse mesmo Tamo junto É nóis família Obrigado E a galera foi com Vini Próxima fase Máximo respeito aos dois MCs Que batalha linda Valeu demais Ezequiel Pede bem só pro vizinho Paga o pau é um likezinho Nós tá embaldindo tudo Passe essa cena pra mim Pede bem só pro vizinho Paga o pau é um likezinho Nós tá embaldindo tudo Passe essa cena pra mim Pede bem só pro vizinho Paga o pau é um likezinho